Salve, salve galera! Tamo aqui na Batalha da Quadra, mano, a galera que organizou aqui, mano, a galera do Colombroncos aí, mano, dá uma palavra aí como é que foi a organização, como é que foi a correria, tá ligado? Como é que vocês contaram com a ajuda de quem aí, como é que foi, tá ligado? A nossa intenção de começo era fazer lá na nossa quebrada essa batalha, que era na quadra lá, que tá abandonada, tá zoada, tá ligado? E pra molecada lá ter alguma coisa pra fazer, pra não ficar na RUD inteiro, né, mano? Só que essa quadra, ela é nova e tá abandonada, tá com a estrutura já toda zoada, e a nossa intenção inicial era começar lá, a fazer o projeto. Aí a gente conheceu o rapaz, o Marco Martins, o Maico Martins, que é da Secretaria de Juventude, aí ele veio agregando com a gente, arrumou espaço pra gente poder fazer, sem a gente querer a gente conseguiu o patrocínio da Balirá e de outros manos que tem uma marca aí, que é a Condocione, e quando viu o negócio já tava grande assim, foi da hora pra caramba, mano. Massa, mano, e como é que continua, como é que tá a quadra de vocês lá, como é que tá de novo? Então, atualmente a quadra tem menos de três anos, e ela tá deplorável, roubaram fiação da quadra, estouraram registro, não tem mais luz, os banheiros estão todos destruídos, realmente não dá pra usar, rapaziada que colava antes com família, criança, pai, mãe, já hoje não vai, porque realmente tá destruída mesmo a quadra, e o nosso projeto é tentar revitalizar aquela quadra, pra gente poder tá usando aquele espaço e pra poder tá fazendo a batalha da quadra acontecer ali. Essa aqui foi só a primeira e a outra vai ser lá na quadrinha, então, fala aí como vai ser, mano. Então, a próxima vai ser na quadra, a gente tá com a intenção de fazer um domingo sim e um domingo não, até porque domingo, por ser um dia que o povo quer descansar, o povo tem tempo de estar descansando, e a gente tá fazendo essa batalha em prol da comunidade, pela cultura do hip hop, tentando trazer de volta os quatro elementos, né, que é o grafite, o break, o MC e o DJ, pra estar trazendo sempre o melhor pra comunidade e pra todos aí, rapaziada, é isso aí. A gente quer tentar inovar agora, né, não fazer só a batalha, ela é o principal, mas a gente quer fazer diferente agora, a gente quer, como o Vinicius disse aqui, fazer os quatro elementos de volta, o movimento hip hop e reviver de novo, né, é isso aí. Vamos lá então, galera, o Colombroncos aí, tudo unido na cultura aí pra fazer o bagulho e virar, mano. Salve, dá um salve lá pra câmera lá, mano. Valeu, mano. Valeu. Valeu. No espaço é o nosso problema, dizem não ter solução, mas na real nosso problema é a escassez da educação, Ninguém liga mais pros valores, essa é a visão real Mas a conversa muda se o valor foi do real Lararararau, se o valor foi do real Lararararau, se o valor foi do real Tem mano que faz só pro gana E se não sabe o real, o sentido mal sabe o menino Que pra fazer rap é passar a visão pros meninos Salve, salve, galera! Estamos aqui agora com o Sirius Black, mano Acabou de ganhar a batalha da quadra aí que foi organizada aqui no teatro, mano Conte aí, mano, da onde que tu é, conta a história do caminhado Então, mano, eu sou lá da Vila Zumbi, tá ligado? Região metropolitana de Curitiba Comecei a rimar em 2018, tá ligado? Pela Batalha de Pinhais, o coletivo que eu represento hoje, né? A gente tem um trampo bem grande aí A gente estimula projetos pra que os MCs possam sair do nosso estado Pra rimar em outro estado pra buscar um reconhecimento E nós estamos nessa corrida aí faz mais de dois anos, tá ligado? E a gente apresentou também o modelo sem suporte Que são cinco palavras de apoio que você não pode utilizar Que é o Tá Ligado, Pode Crer, Proceder, Parceira e Improvisação Que isso amplia o vocabulário dos MCs, tá ligado? Mas e aí... Aí, ó, mano, hein? Mas aí, tomando uma rima aí pra galera aí da frente aí Vamos chamar o nosso mano aqui pra fazer o beat aqui É sempre uma satisfação fazer uma rima E mostrar que nós também tem essa disciplina Dos mano que chega aqui e nunca desanima Lutando pra poder elevar a autoestima Dos mesmos da minha melanina Com certeza isso daqui é uma vivência E nela nós vamos aderindo experiência Mas experiência não é tudo pra sobreviver Se não for sujeito homem não trabalhar pra ter o que comer Mas isso daqui é rap, é o dia a dia Nós faz isso daqui aqui pra periferia Porque eu faço rimando em cada lares Um salve pra minha favela lá do Zumbi dos Palmares E aí, uou Salve aí pra galera aí, ó, mano Mostra o troféu aí pra galera aí, verdade, né? Tá ali, ó, troféu Mostra aí, ó, batalha da quadra aí, ó Salve um abraço pros organizadores aí, mano Satisfação aí, parabéns, mano Fechou Real, real, é que ela só quer engana Real, real, é que ela só quer engana Faço é ter dinheiro difícil, alguém que te ama Real, real, é que ela só quer engana Faço é ter dinheiro difícil, alguém que te ama Lararararau, lararararau O jogo é sujo, eu jogo limpo, eu sorro até o final Lararararau, lararararau O jogo é sujo, eu jogo limpo, eu sorro até o final